No segundo jogo no estádio, Elcir Rezende de Mendonça e Arlen marcou seu segundo gol pelo Botafogo. O jovem atacante estava confiante que iria balançar as redes diante do Boa Vista nesta quarta-feira e fez uma promessa à mãe. Acreditar no meu potencial também, agradecer ao Fábio pela oportunidade que ele está me dando e agradecer muito à torcida, o que eles estão fazendo por mim. Quero fazer muitos mais gols com essa camisa aqui, grande, essa estrela aqui, está brilhando, graças a Deus, Deus é muito bom comigo, com a minha família e com o grupo. Compartilhe sua opinião nos comentários e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.